Viva assim pra te amar Vivo uma vida por você Hoje sou feliz por saber Vivo uma vida por você Hoje sou feliz por saber E quantas vezes eu te falei Mas você não me escutou Que eu sempre te amarei Não deu valor ao meu amor Se os encantos se mexer Me aprendem a você Não sei o que faria Se eu sonhasse te perder Jamais conseguiria Mais forças pra viver Nem o som não nasceria Apedecer em um sonho de infância Não sei o que faria Aquelas emoções que eu não vou te perder Mas nesse momento Eu vou te saber Que a minha paixão Ele é somente você Vivo uma vida por você Por você Hoje estou feliz por saber Vivo uma vida por você Por você Hoje estou feliz por saber E quantas vezes eu te falei Que eu te falei Mas você não me escutou Não me escutou Que eu sempre te amarei Você não me escutou Você não me escutou Você não me escutou Não me escutou Vivo uma vida por você Por você Hoje estou feliz por saber Quantas vezes eu te falei Quantas vezes eu te falei que eu te falei Mas você não me escutou Não me escutou Que eu sempre te amarei Eu sempre te amarei Quando eu te falei Não deu valor Não pelo Amor Não deu valor ao meu amor